E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter de novo aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá reagir às batalhas, tudo legendado em 10 vídeos por dia. Vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho. Bora! Mano, você toma uma surra, para Levinsky. Você é fraco parceiro. Ih, eu não tô entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo. Tá batido, ela tá perdendo. Hoje você tá se fodendo. Poderá o caralho quando é leão, você sai correndo. Vai deixar, pai? Vem, vem, vem. RimaSolo HD. 3, 2, 1. Levinsky, hoje na noite eu vou te bater. Quando o Pantera cantar, esse hiena vai correr. Você fala de leão, mas eu te matei no palco. O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto. Você tá perdendo. Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo. Por isso eu faço rima, não se esqueça. E quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça. Vai deixar? Ganha! Tá suave, tá suave, tá suave, mano. 3, 2, 1. Ele quando rima, chega na batida e faz assim. Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim. Só que na minha batida, escutei Marechão. Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real. Eles fazem porque é real. Eu tô no instrumental. Por isso, nessa fase, você vai passar mal. Você fala que eu sou Schuller um momento. Porque aqui é o rei de Wakanda, o rei do entretenimento. Quero que se foda. Esse que é o baile. Você pode ter certeza, maluquinha. Agora eu vou rimando. Se quiser, eu posso rimar tem braile. Porque na batida, você não faz nenhum detalhe. E porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle. Não! Você não é a rainha do freestyle. Você é a rainha que só toma punchline. Porque você não tem rima, não é braão. Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do speedflow. Mas, tá ligado, mano, que agora eu vou rimar no Dona e Su. Que na batida, eu vou dizer, você já mandando que você que tá panguando. Até porque, na minha frente, você é menino. Quer vir com o speedflow, deveria ter chamado Lino. Então vem comigo, tá ligado, né, meu mano, que eu já chego rimando. Agora eu vou te bater. Você está levada, com certeza, improvisada, com certeza, eu vim te bater. Você falou do Lino. Não tem improvisada. A rainha do Tio Lala não é na frente, não é nada. Paro pra pensar no que falar, sou MC. Porque quando me chamar, geral para pra assistir. Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? Porque esse mano nunca para de bater. Nunca para de bater. Eu venho aqui somente pra aprender. E a diferença eu não vou diferenciar. Entre eu e o coração, os dois é bom piar. Vai bom piar, mas eu tô jogando igual bambino. Eu vim pra aprender, é muito longe da grade de ensino. Mas uma coisa é tão escolar, que não é reconhecimento, que é extra-curricular. É extra-curricular. E a minha rima não é de vestibular. Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular. A minha arte tá na rua. Sua arte tá na rua e ela tá bem. A minha arte tá na rua e ela tá aqui também. Não é curricular. Eu corri, pular e vou além. Eu posso correr, pular, mas nunca corro de ninguém. Eu nunca corro de ninguém. Eu mando bem. Eu só corro, cervejo, guarda lá no trem. Não é vestibular. Seu verso bem ridículo. Não é vestibular, mas o rap tá no currículo. O rap tá no currículo também. O rap tá no currículo até se eu não te meto uma vez. Eu posso correr de segurança lá do trem. Mas explica porque minhas rimas tá lá na prova do Enem. Porque você é professor. Daquelas pessoas que estão entendendo o seu ator. Você entende que tudo é um ponto de vista. E é a prova que a gente é referência como artista. Pronto, professor. Não sei por que eles dois tá de Al Black. Eu sei, eu sei. Te encarreguei na Halloween. Eles dois de Al Black. Conta o dobro e o J é Al Win. Al Win. Você sabe sim que o olho envelhece nas piarrugas. Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga. Mas não importa, eu me comunico com a mente. Igualzinho Beluga. Você veio de preto, você é o Blade. Hoje eu mato o suave com a sanguessuga. Sangue, suga, suga, sangue toda hora. Mas não consegue pegar o... Na veia o DNA do rap, moleque. Pega a visão, como funciona. Sabe que agora eu te digo. Esse é o Blade, seu caçador. Primeira vez vai morrer para um vampiro. Vai morrer para um vampiro. The Vampire Diaries com muita atitude. Você sabe bem, mano, eu não sou Blade. Fim de vermelho, meu mano, eu sou Booth. Mano, eu sou Blade. Você não entende. Você tá ligado que eu vim te explicar. Pego a tank pra canta no palco. O que eu já tá bem, eu tenho que ir lá. Black, yeah, uh, 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 uh. Black, yeah, black, yeah. Black, yeah, black, yeah. Ae, ae, na acontece, League of Cain. Só fica ali, League of Cain. League of Cain. League of Cain. Coal, League of Cain. Acidamos até, já me leio não. Calma, pai, não precisa ficar em choque. Você falou que o Black, o que é o Blade. Você já sabe, eu não sou Tik Tok. Ele falou que o Black, o que é o Blade. Eu to do lado já do Lucy Cage, eu vou fazer essa dupla rodar, do play, você vai virar um play-blade Pô, vai virar um play-blade, negão, então tá ligado que eu to aqui Você vai ser a cerveja do lado dessa batalha, tá ligado que eu morreu, ela eu win Pô, tá sem, não tem como você fazer, então tá entendendo, tá ligado que eu já te bloqueei Cê por sete, pô, pô, ganhei Pô, 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 ganhou, meu pai, sabe assim, sim, aí, pô, pô, ganhou, do play, o que cê já ganhou sem mim Pô, tá ligado, se carreguei, tá ligado, e aqui é esse calaboto, adeus, sua tartaruga Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras, nego, e cozinho, o que acontece é verdadeiro O bolso desses caras que é um donk de preto, no bolso paga o dinheiro Cê fala, tá, tu crente que lá vai, só que não vem, tá dizendo, investe Tô tentando pras loucuras de um dia, que vem dar um pesadelo, que é do West Tá tubarão, tubarão, Breno espanta, tá ligado que cê vira janta Rima não é só com qualquer fanta, eu dou tiro porque negas pantam Tá ligado, ele matou até o Barreto, só que rimando, eu trouxe a minha aliança Você matou o meu irmão, me prepara que hoje é noite de cobrança Então calma, que eu já rimo, nego, eu te mato Tubarão, na sessão, ele não rima, é um artefato Mas agora não veio do gueto, tá ligado que o Breno se espanca Porque hoje eu sou tubarão preto, porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas, mas num papo reto De um lado, um artefato, de outro, um arquiteto Porque o talento você não tem, na batalha só fala o que convém Você falou que é noite de cobrança, mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você quem vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro, a todo custo Você não pode cobrar algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold, porque eu faço fábulas de hoje Você falou que é espadachim, e eu sou o Samumoshi É você, Samumoshi, só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto, Samuza, você é monchiado Tá ligado o que eu tô fazendo, e meu bom é o aconselho Samuza, Samumoshi, eu sou o cara da neva, amigo dele Se olha no espelho, vem lá no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho, o reflexo virou matéria E agora tu pede pra mim, adianta eu falar pros senhores Passou quando o meu quarto tava cheio de espelho Tinha um quarto cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando já se retire Se você ganhar a batalha, a premiação é um kit Da ele pro Amiri Tá ligado, camarada? Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te acertei porque a Amiri tá certa Ele falou que a Amiri tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima do Amiri Já que você ganhou a sua ousada, minha vida inteira Então estamos kits Mas agora cê sabe, não vai ter luxúria Eu já aprendi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade, hoje na atividade Nem que você vai se fuder Porque o Breno já que veio rima e Eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando as rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandasse as rima que você manda Eu ia tá na mesma merda que você Rapaziada, esteja lá dentro É que não há nada financeira E em reconhecimento Eu posso bater tanto dinheiro Seguidores e views Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Carro blindado Fuso piu alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP, qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não capem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar, acabei de ir a cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é a rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional na minha cota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco É meu patrimônio Ou seja A sua vida sai curta No fim das contas É um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público Com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fora merda Já que essa é a parada Você falou sua voz Então sua rima é defravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEX Uns é Martin Luther King Outros Malcom X Então Martin demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho casando com a tempestade Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque Você aguenta a minha descarga? Aê! 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 Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até seu aguento a descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi dilúvio na tampa de uma garrafa É, mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo vício não fez direito Barreto, eu acho que você não fez Seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1 Rima! Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou Barreto Eu tenho a personalidade A própria personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva Quem compra o tênis é com quebradinha Como eu falei de rap Carro Barreto já morreu só na primeira linha Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata Eu tô tipo memória do iPhone Eliminando todas as duplicadas Olha que fita Eu comprei marcas tão falsas Mas as marcas do meu coração Eu perdi na primeira linha Ainda tem um carreto todo na minha mão Olha que fita Olha que rima Sabe que eu fiz perfeito Sob filtro Porta suas frases na rima Pra ver se suas frases tem efeito Não, minhas frases não tem efeito As minhas frases fazem você pensar Porque a frase de efeito Nem sempre altera A maneira de rimar É por isso que eu digo Que a primeira linha Se foi, você tomou no cu Tomou aqui no Ana Rosa Quer morrer na linha verde ou na linha azul É uma delas Porque ela não tá na minha veia Então não importa se eu morrer na norte Se eu morrer no Ana Rosa Na aldeia Sabe por que que não importa Se eu morro na capela ou na batida Você pode me jogar no metrô Eu morro aonde eu conheço minha vida Aonde conhece sua vida Nem sempre foi no metrô No metrô percebi que minha morte Tá muito mais próxima de onde eu tô Que num piscar de olhos Se passa o tempo para o bigão A vida e a morte Dividir o mesmo espaço No vaga ou na próxima estação Eu também conheci a morte Dentro do metrô conheci a vida Conheci uma mina com a roupa tão linda Que a paredeva ser tão rica Aí eu percebi Que ela não tinha pureza nas palavras E que a mulher que tinha um carrão Era mais pobre do que o menor Que pula com a traca É que às vezes ser rico Não é só portar o seu jaco dadidas Rico ou pobre, valores e dores Tudo depende das medidas E é por isso que eu digo Que eu falo de amores e dores Jardim das flores Eles podem ter preço Só que nunca vou transferir meus valores Isso é verdade A riqueza sobre a mesa Às vezes a pobreza alaga Eu também não tenho as próprias roupas O uso das irmão Por isso que é tão larga E eu não sei se entende essa parada Por isso que é a rima elevada As roupas tão emprestadas Quem dera se as dores Foram transferidas Nas quebradas A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam estilo até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando eu curtava o like Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Mera big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou big Mike Que ele é big Mike Então é big plateia Mas depois você vai que a cabela Big Mike passa Big teia E é como o mano já tá bem Hoje eu tô junto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu? Oi 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 Jense 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 Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa Nego, volta pra sua toma Você não é com a dona Menos de maior privada De marca elevada Tipo o Fábio Braza Mas hoje eu vim pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Falou até de Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cut virou pra você e falou Sou seu pai O que? O que? O que? Você não tá feito pra essa barra? O que? Você não tá feito pra essa barra? Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é o Luke Vai ser inimiga Pinaram tudo isso derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Fá Lembram? Isso aqui Vamos um cloro Esse cara Novo é sujeito Na batalha cê dá bala Você toma bala Não é que deixa brisear Que sai do microfone Pum Pum Pegado Fá Tudo Você tá ligado mano Jota maior do que quem? Se eu sou MC também, quer diminuir o menor do Jota Rapaz, eu tô pique feito trem, você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome, falta é pra cadeia O Barretta é o bicho de te faço Não é fácil, por isso que o Jota te assassina Nas antigas cê passava fome, hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho, eu sou o MC completo Eu sou o Jota, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto, então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo, esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que vai ser o meu quarteto Eita! Eita! 2, 1 Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do Jota, você colocou no seu fogo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do Jota é pra voltar pros louco Que nem sua pessoa, que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá por ibope, como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira que tem no hip hop Tem uma mesa inteira, é por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte e agora eu expulso esses Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço, é por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés, meu cachado é o microfone unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano, nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia, eu não movo montanhas, eu movo pessoas Hoje é na voz, atenção tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow, nem mandar levada Pode ser quadrada, mas a ideia é reta pra quebrada Cê quer flow ou quer levada? Quer levada ou cê quer calma? Já que flow você não tem e levada vai ser sua alma Aê, meu cacho, meu cacho, meu cacho Absoluto, ai meu Deus, no primeiro isso é um engancho por minuto É o minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sangue e sunga cê é muito tempo Pego a visão, leva a alma, agora quem diria? Porque é a mesma alma que te busca em outro dia Um minuto uma manada e um minuto um minato Olha o puxador de grito, aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção, mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser baba ovo e morrer no anonimato Minha alma é levada, ela deve ser motivo Eu não tenho emoção, eu só tenho objetivo E pra matar o anonimato, tô gritando Jerônimo, cê é o anonimato Quem matou flow anônimo Cê não tá sacando, os versos vão fluir Há conceitos anônimos, cismas caras caírem Vai cair a sua, tipo a sua, uga-uga Fica fácil, vem matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que cê pode ter de volta Essa que é a caminhada, por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou numa no underground Cê ganhou do Naruto, mas perdeu o patiçunade É de patiçunade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida eu não falo nada Porque a JP, eu pensei outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Eu ganhei, eu perdi pro canto sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Eu não sou o senhor de engenho, eu nunca vou aprender Mas no senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro canto eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É que explicar que para o canto não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu venho de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Você botou seus tracks pra jogo Mas se você tá achando que você ganha no play, couch E no no play, cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat Olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado, mestre, por cê ter me ensinado Eu vou usar, eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brontando do lado Você de perola no seu pescoço Só que você é inteligente Essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando em casa Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flam é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canivete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo, sua amiga Para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem a mão da rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket Isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Bate com a balé da noite Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco? Sendo que eu sou blackout e desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima, parece que tão em coma Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso É só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo, eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas têm parado Corações Ah, por isso que eles estão Tento no hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai semele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levar uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota Então rapaziada Foram exatamente 31 minutos Aqui no canal Rimas flow HD A gente reagiu a 31 minutos De muita rima Muito flow Muita punchline Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vídeo novo Aqui no canal Tamo junto rapaziadinha É nóis Falou Se inscreva no canal E todo dia vídeo novo Aqui tudo legendado